...utilizado pelo Ministério da Educação, né, para selecionar estudantes para as vagas nos cursos das universidades públicas, tá? Para se inscrever, você vai no sisu.mec.gov.br, mais detalhes, o nosso Everton Correia. Pois é, e esse momento envolve muita expectativa dos alunos que fizeram o Enem no ano passado, que não zeraram a redação e conseguiram ali pelo menos 400 pontos para conseguir ir em busca desse sonho que é a universidade pública, universidade de qualidade, um sonho de vários jovens principalmente, mas também tem outras pessoas de diversas idades que conseguem sim ter acesso através do Sisu. O Sisu abre hoje, fecha sexta o portal, então de hoje até sexta-feira tem oportunidade para essas pessoas irem em busca de conseguir inscrever essas notas no site do Sisu, que é válido para quem fez o Enem no ano passado. Aqui na Paraíba são disponibilizadas por meio do Sisu vagas em universidades públicas que somam aí cerca de mais de 15 mil oportunidades. A maior parte delas aqui, ó, o Universidade Federal da Paraíba, não só esse campus que fica em João Pessoa, mas os diversos campi que ficam aqui na Paraíba. São vários espalhados não só da UFPB, mas quando eu falo vários, estou falando também de outras instituições, como o IFPB, que também admite alunos por meio do Sisu. No caso do IFPB, tem Picuí, Souza, também Cajazeiras, Princesa Isabel, tem vários pontos aqui na Paraíba que oferecem essas vagas além de João Pessoa, Campina Grande e outras cidades. A gente tem aqui o número também de vagas oferecidas lá em Campina Grande pela UFPB. São 3.175, enquanto a maior parte das vagas aqui em João Pessoa na UFPB, mais de 7 mil, lá em Campina Grande, mais de 3 mil vagas oferecidas. Dessas, mais de 1.500 são oferecidas para ampla concorrência, também tem garantia da lei de cotas, ou seja, são várias oportunidades. Então, o que o aluno que fez o Enem no ano passado precisa saber? De hoje até sexta-feira, vai lá no site do Sisu, sisu.mec.gov.br e tenta fazer a inscrição já para conseguir garantir essa vaga. O nosso Everton Corrêa que trouxe essa informação aqui, deixa eu fechar o programa. Ontem eu estive lá no Coreia do Sul, fui para o aniversário ontem do Cauê.